Feliz dia dos pais. Feliz dia dos pais. Feliz dia dos pais. Não é assim, é assim. Tudo bem gente? Tudo beleza? Tudo bem? Pra nós todos, todos nós somos pais e mães. Cadê o Chiquinho do caminho? Chiquinho tá de cama lá. Chiquinho tá inventando que tá com doença de rico. Ah é? Nós vamos ter matado. Tá ruim. Trouxe o clarinete velho? Trouxe. Só tá faltando o cara que toca. Passa até a partitura, meu. Agora tá faltando o cara que toca. Até a partitura ele trouxe. Fraco não, hein? Vou te falar uma coisa viu. Tem tudo o instrumento. Falta o clarineteiro. Calma, calma. Tem as letras. Ele tira. Você que fez a partitura? Eu fiz, eu tava explicando pro Carlos. Porque como é um instrumento transpositor, pra você comprar uma partitura, Edu, às vezes não tem determinada peça. Aí eu tenho que transcrever. Aí eu faço a transcrição. Pego a partitura de um teclado, de uma flauta que é enclave de sol, né? E faço também enclave de sol, mas transpondo pro clarinete. Que é um tom e meio acima, né? Da clave de sol. Lá, lá, ali. Marca, mano. Marca quando é fraco, é músico mesmo, hein? Queria aprender a fazer esse traço aqui. Isso é difícil fazer com a partitura, viu? É bom fazer isso aqui pro violão. Você aprendendo a tocar, você aprende a escrever também. Então, vamos lá. Atenção. 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 Obrigado.